Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então, eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seus ensinamentos. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos e irmãs, participar da vida de Deus experimentar na própria vida as graças do reino de Deus significa, pela fé, colocar em prática a vontade de Deus. E este, certamente, é um testemunho que a Virgem Maria, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, nos oferece. Hoje, ao celebrarmos esta memória de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nós queremos cultivar de forma mais intensa o amor pela Mãe de Deus e Nossa Mãe, a Virgem Maria, para que ela, com a sua intercessão, nos alcance essa graça de, no dia a dia de nossa vida, realizar a vontade de Deus. Maria é a Mãe do Verbo Encarnado, a Mãe da Palavra que se fez carne e habitou entre nós. Por isso, de uma forma linda, ela nos testemunha alegria de realizar, alegria de comprometer a própria vida com a vontade de Deus. Ela é colaboradora com a obra da redenção da humanidade, porque disse, sim, a vontade de Deus. O seu fiat faça-se em mim segundo a vossa vontade, deve ser para cada um de nós um motivo, um impulso, para que também a nossa vida seja um fiat, a vontade de Deus. E assim nós teremos a garantia de uma vida plena, de uma vida segura, como Jesus mesmo nos ensina no Evangelho. Nós que procuramos no dia a dia seguir Jesus Cristo, nós que procuramos no dia a dia participar da vida da igreja em meio aos nossos compromissos cotidianos, temos que ter essa atenção se realmente colocamos em ação aquilo que Deus nos ensina por meio de Sua Palavra. Se realmente nós testemunhamos a vontade do Senhor, o compromisso da nossa vida com a vontade de Deus. Do contrário, meus irmãos e irmãs, se nós vivermos a nossa fé, o seguimento de Jesus Cristo de forma incoerente, de forma infiel, fazendo pouco caso daquilo que Jesus nos ensina a colocar em prática, a nossa vida será uma ruína. como Jesus ensinou no Evangelho, nós iremos pouco a pouco construir a casa da nossa vida, a casa da nossa existência na areia, sem fundamento. E quando eventualmente vierem as dificuldades, nossa destruição será total, desespero total, tristeza profunda, justamente porque queremos ser cristãos, mas só de aparência, superficialmente, sem perceber a importância de colher no coração pela fé a vontade de Deus e colocá-la em prática. eu penso, irmãos e irmãs, que a devoção à Virgem Maria no título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma garantia para que a nossa vida, o nosso dia a dia seja um fiat, a vontade de Deus. Agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês, irmãos e irmãs, para o ensinamento que a palavra de Deus nos dá através da primeira leitura desse trecho do livro do Gênesis que nos relata Aquele momento em que nasce Ismael filho de Abrão filho da serva da escrava Agar Bem, Deus havia prometido a Abrão uma descendência numerosa Sara, a mulher de Abrão era uma mulher não apenas anciã mas era também estéreo não podia do ponto de vista biológico dar filhos para Abrão mas a promessa de Deus era que realmente Abrão teria um filho por meio de Sara e naquele contexto naquela época havia do ponto de vista jurídico essa possibilidade de ter filhos através da escrava a escrava a serva da família foi a solução que Sara encontrou portanto tomando Agar Abrão teve um filho com Agar mesmo não sendo filho da promessa porque o filho da promessa era Isaac Deus ele manda o seu anjo para proteger Agar e Ismael independentemente irmãos e irmãs da forma como uma pessoa humana é concebida toda e qualquer pessoa humana é alvo do respeito de sua própria dignidade mesmo que a pessoa seja fruto de um estupro mesmo que seja fruto de um casamento arranjado ela é alvo do respeito da benevolência do amor de Deus Deus tem um desígnio para aquela pessoa realizar a vontade de Deus é respeitar a dignidade de nossos semelhantes independentemente da forma como essa pessoa vive a sua vida mesmo que seja uma pessoa comprometida com o mal comprometida com a injustiça existem meios também civis jurídicos para tentar corrigir o comportamento dessa pessoa porém toda e qualquer pessoa deve ser respeitada em sua dignidade é um ensinamento que a palavra de Deus nos dá o anjo do Senhor que vai em socorro a Agar porque depois Sara ficou tomada de inveja de ciúme em relação a Agar uma vez que ela Agar deu um filho a Abrão Ismael e Sara portanto para tentar resolver o negócio tentar resolver aquela tensão aquele ciúme aquela inveja manda Agar para o deserto uma tentativa dessa mulher com o seu filho morrerem no deserto mas Deus entra em defesa Deus se faz o defensor do excluído do pobre do injustiçado porque toda e qualquer pessoa humana traz consigo um designo amoroso de Deus queremos fazer a vontade de Deus motivados pelo testemunho de Nossa Senhora no título de perpétuo socorro com a certeza de que esta vontade traz consigo um apelo para que respeitemos promovemos a dignidade de toda e qualquer pessoa humana vamos nos confiar a intercessão de Nossa Senhora pedindo o seu auxílio que a partir da nossa casa a partir da nossa família com as pessoas com quem convivemos que nós possamos realizar com alegria a vontade de Deus rogai por nós ó Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play maravilhoso м m am đem